Como é que é o forró? Ai, ai, fala ai Ai, ai Olha que ela Como é que é o forró? Faz o forrózinho Ai, ai Fala ai Fala ai Ai, ai Ai, ai Faz o forró Você tá gravando? Ai Dá oi Dá tchau Tchau, tchau Tchau pessoal Cadê a babá? Cadê a babá? Aqui a babá dormindo, dá beijinho nela Vem cá, dá beijinho nela Dá beijinho Hummm, gostoso faz carinho nela assim agora Hummm, dorme neném Dá uma roupa Hummm, que delícia Ai Nenê Cadê o Billy? Pega o Billy, cadê o Billy? Olha lá o Billy, dá beijinho no Billy Beijinho Dá beijinho a você, não a você É a você só Agora dá beijinho no Billy Dá um abraço nele, põe o Billy pra dormir Dorme Billy Dorme Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Bileu, Bileu Bileu, Bileu, Bileu Bileu, Bileu Cadê o Wawaw É que o Wawaw, Maria Ai meu Deus, Maria Wawaw o carro Nenê Põe Nenê Põe Nenê pra dormir, Maria Nenê Põe Nenê pra dormir Não, é pra dormir, não é pra bater Nenê, não sou Põe Nenê Põe Nenê pra dormir O bichão O bichão Corre Mariela Põe Nenê 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 Ah!